Estarei na torcida torcendo por todos vocês E aproveitando esse momento Para chamar a torcida Para comparecer na Arena Barueri Às 9 horas da noite Para apoiar nossos futuros craques Meninos da Vila Um grande abraço a todos Que segue em frente e segura o rojão Eu ponho fé na fé da moçada Que não foge da fé e enfrenta o leão Eu vou a luta com essa juventude Que não corre da raia a troco de nada Eu vou num bloco dessa mocidade Que não tá na saudade e constrói a manhã desejada Eu acredito é na rapaziada Que segue em frente e segura o rojão Como é que não? Eu ponho fé na fé da moçada Que não foge da fé e enfrenta o leão Eu vou a luta com essa juventude Que não corre da raia a troco de nada Eu vou num bloco dessa mocidade Que não tá na saudade e constrói a manhã desejada Aquele que sabe que é mesmo o coro da gente E segura a batida da vida o ano inteiro Aquele que sabe o sufoco de um jogo tão duro E apesar dos pesares ainda se orgulha de ser brasileiro Aquele que sai da batalha e entra no vutequim Vai na mesma linha E eu vou mesmo Olha o Neilton de novo Arrumou Gol E que gol do garoto Neilton Que espetáculo de gol do Neilton Aqui em Barueri 25 minutos do segundo tempo Como ele construiu a jogada A gente tá revendo A bola chega Ele dá um toque O zagueirão fica E a finalização foi perfeita Terceiro gol do Santos Terceiro gol do Neilton 3 a 1 E que golaço pra aplaudir Do craque do jogo Sofreu o pênalti Cobrou o pênalti E agita na mesa Uma batucada Aquele que manda um pagode Sacode a poeira suada da luta E faz a brincadeira Pois o resto é besteira E nós estamos pela ir Acredita na rapaziada Que segue em frente Segura o rojão Põe fé na fé da moçada Que não foge da pera E enfrenta o leão Eu vou à luta com essa juventude Que não corre da raia a troco de nada Eu vou no bloco dessa mocidade Que não tá na saudade E constrói a manhã desejada Aquele que sabe que é mesmo o couro da gente Que segura a batida da vida o ano inteiro Aquele que sabe o sufoco de um jogo tão duro E apesar dos pesares Ainda se orgulha de ser brasileiro Aquele que sai da batalha Entra no butiquim Pede uma feba gelada E agita na mesa logo Uma batucada Aquele que manda o pagode E sacola a poeira Sua